Nesta loja, a procura por artigos ligados às festas juninas já é grande. Flaviane é decoradora, nesta época do ano, já sabe. Nesse período de São João, a maioria das pessoas que fazem aniversário, geralmente é Chico Bento, é Arraial, é sempre em tema mesmo de São João, do Bumba Meu Boi agora, que está bem típico, ou então de quadrilha. Rose também aposta no clima junino para a empresa dela. No período de junino tem que ter investimento para declarar para o cliente voltar, para se sentir agradável ao clima junino, que é um dos melhores aqui da ilha. E o período deve ser realmente bom para a economia do Estado. De acordo com o Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos, a expectativa é de que as festas e arraiais cheguem a movimentar mais de 60 milhões de reais este ano, 20 milhões somente aqui na capital. Este economista e professor universitário explica que vários fatores são analisados para que se possa chegar a essa estimativa, como investimentos feitos pelo poder público. Leva-se em conta o investimento, o gasto do governo do Estado, de diversas prefeituras e ainda também de algumas empresas privadas, na promoção dos diversos arraiais. Tem também as estimativas de gastos, tanto dos maranhenses quanto dos turistas, nos arraiais, movimentando a partir das barracas de alimentação, das bebidas. Outro ponto que ele destaca é que a maior parte do dinheiro é movimentado por moradores das próprias cidades e não por turistas. A maior parte é uma coisa que está bem estabelecida aqui no calendário do Maranhão, principalmente da ilha, mas este ano houve uma campanha nacional destacando as festas juninas e espera-se que haja um movimento crescente de turistas em comparação, por exemplo, ao que houve no ano passado.